Muitos dentistas me perguntam, o que você faz, Pedro, para poder editar suas fotos, para elas ficarem tão bonitas daquele jeito? O que você utiliza para poder fazer essa edição? Como que funciona isso? É muito difícil? Então eu montei essa aula aqui para você, que é cirurgião dentista e quer aprender como editar suas fotos, para onde enviar essas fotos depois, como criar um fluxo de trabalho nesse mundo digital e com certeza trazer para o seu trabalho mais profissionalismo, mais beleza. Então essa aula é para isso mesmo, é para você que é dentista poder colocar em prática todas as ferramentas que a fotografia odontológica pode te oferecer, trazendo muitos benefícios para o seu trabalho diariamente. Com certeza mais pacientes vão te procurar também. Então veja só, para a gente começar a fazer nossa edição, a gente precisa abrir o programa Lightroom. A gente vai abrir e importar essas fotos que estão no nosso cartão de memória e é muito importante salvar o nosso arquivo em RAW, a gente precisa ter esse arquivo em JPEG, pode sim. Se a gente quiser ter dois tipos de arquivos, mas se você for editar o seu arquivo depois, você precisa ter o seu formato mais cru possível para você poder editar e não perder qualidade. E para isso a gente configura a nossa câmera para colocar esse arquivo em RAW, tá bom? Aí você vai abrir o programa e a gente vai selecionar algumas fotos. Se você, por exemplo, quer tirar do cartão de memória essas imagens, para você poder editar que é o padrão, a gente vai aqui em importar, abrimos o programa, importar e aí a gente vai no programa onde está o nosso cartão aqui, por exemplo. E a gente vai buscar uma imagem, por exemplo. Eu quero selecionar algumas imagens legais aqui para a gente poder trabalhar. Suponhamos que eu queira pegar uma foto de sorriso. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar uma foto de sorriso bem bacana aqui para a gente poder trabalhar os detalhes. Então vamos supor que eu queira pegar uma fotografia. Eu vou escolher aqui qualquer fotografia, por exemplo, uma fotografia de rosto do meu paciente. Vou buscar aqui para vocês verem. Por exemplo, uma fotografia de rosto do meu paciente. Aqui é algum dos exemplos que a gente pode dar para vocês aí. Então vamos fazer a simulação de como seria para a gente poder configurar, para a gente poder editar essa fotografia. Eu já tenho aqui a minha imagem, que ela já foi muito bem capturada pela minha câmera, pelo meu estúdio. Vocês percebem que é uma foto, vou abrir aqui para vocês na revelação, que ela já me dá muita informação. Ela já me dá informação que de repente eu preciso ter um pouquinho mais de contraste entre o cabelo e o fundo preto. Então como que a gente pode fazer isso aqui? Então a gente vai primeiro trabalhar o enquadramento dessa fotografia. A gente vai perceber que o lado de cá a gente tem muito mais espaço. Então eu vou enquadrar essa fotografia para ela ficar em um plano mais centralizado. Enquadrei essa fotografia. Se a gente observar alguma angulação também, a gente pode trabalhar de forma que a gente faça alguma variação de ângulo também. A gente consegue fazer tudo isso no nosso programa aqui. Então basicamente eu tenho uma imagem muito bonita, mas eu quero melhorar um pouquinho mais. No caso dessa foto, com a foto de rosto, eu vou aumentar um pouquinho mais a minha exposição. A exposição vai mostrar um pouquinho mais de luminosidade, vai dar um pouquinho mais de vida para a nossa fotografia. Então o contraste geralmente eu coloco bem pouquinho. De repente nove, dez, a gente consegue já um contraste bacana. Importante ter, mas não muito. Parte do realce. Se você aumentar o seu realce, você vai ter mais vida, vai ter mais cor. No entanto, você perde um pouquinho dos detalhes. Se você reduz o seu realce, você consegue observar mais detalhes. Por exemplo, se você gosta de mostrar a estratificação do seu sorriso. Se você reduz o realce, você começa a ver mais detalhes de opalescências, mamelos. Eu gosto de reduzir o meu realce para essas fotos. Então se eu aumentar o meu realce, eu tenho mais branco. Se eu reduz o meu realce, eu tenho mais características internas do meu trabalho, do meu sorriso, do meu paciente. Então eu gosto mais de melhorar um pouquinho, reduzindo o realce. Terceiro, a minha sombra, eu trabalho de forma que eu consiga ter, por exemplo, no caso dessa fotografia, um fundo preto. Que seja bastante escuro, mas ao mesmo tempo que eu consiga o máximo chegar no limite da linha entre o que é o rosto dele e o que é o fundo preto. Então eu aumento o máximo que eu posso e vou reduzindo para a gente poder começar a sentir que tem o fundo preto. Por exemplo, aqui já ficou legal. Então perceba a diferença. Vou voltar em CTRL Z. Olha só como que deu diferença. Vou voltar para cá de novo. A gente consegue observar no cabelo do nosso paciente um pouquinho mais de contraste. Então é por isso que é muito importante trabalhar as sombras também. O branco, geralmente eu não mexo. Mas olha só o que acontece. Se eu aumentar demais o meu branco, a minha foto fica muito exposta, muito clara. Se eu reduzo também, de repente eu consigo reduzir o brilho. Eu consigo ver mais detalhes. Então sempre na nossa configuração, na nossa personalização aqui no programa, a gente prefere muitas vezes reduzir um pouquinho do que aumentar. Mas eu vou deixar na metade aqui, no zero. É só clicar duas vezes que você consegue voltar para o zero aqui. Preto eu não mexo também. Textura, claridade, vibração. Se eu não quero fazer uma foto muito artística, eu não brinco com isso. Agora eu quero fazer uma foto com fundo branco. De repente, com um pouquinho de textura, não tem problema. Fica legal. Vai muito da característica do seu trabalho. Mas eu não gosto muito de mexer nisso. Uma outra coisa que é muito importante a gente saber que vai trazer um pouquinho mais de detalhamento para a nossa foto é a nitidez. Então eu puxo bem essa nitidez. Eu gosto muito dessa nitidez. Eu coloco em 100. Puxo o raio para 1.5, 1.6. Não mexo em mais nada. E aí a luminância para o que é? Observa muito aqui o que vai acontecer. Quando eu puxo a luminância para o limite, a foto fica com uma sensação de mais suavidade. Fica com menos marcações. Eu não gosto muito disso. Mas eu gosto de puxar um pouquinho para a foto também não ficar com muitos defeitos. Então a gente coloca aqui mais ou menos 29, 30 e a gente consegue uma ótima imagem. Só com essas configurações a gente já conseguiu ter uma ótima imagem. Então aqui, comparativo. A gente percebe que do lado de cá, a gente já tinha uma foto muito bem tirada, uma foto bem exposta. Mas perceba no cabelo o quanto a gente conseguiu mais brilho, mais força. A gente conseguiu destacar um pouquinho mais os detalhes do nosso paciente. A gente conseguiu dar um pouquinho mais de brilho no rosto dele sem fazer grandes alterações. Ou seja, é um melhoramento da fotografia. A gente não precisa alterar essa fotografia. Então suponhamos que a gente queira fazer com a outra imagem. A gente queira trabalhar com uma foto. Vamos lá. Vou abrir todas as fotos aqui para a gente poder procurar alguma que vai ficar interessante para a gente poder mostrar para vocês. Nesse caso dessa fotografia, por exemplo, a gente tem aqui uma foto que está sub-exposta. Ou seja, a gente poderia ter trabalhado um pouquinho mais a luminosidade, aproximado o flash ou trabalhado nas configurações da máquina. Não foi o caso. Mas a gente consegue melhorar isso? Consegue. Como que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente aumenta a exposição. Olha o gráfico que a gente tem nesse espaço aqui. Uma possibilidade de aumentar mais essa exposição. Então o que a gente faz? A gente dá um pouquinho mais de luminosidade aqui. Aqui está ótimo. Ah, beleza. Eu quero um pouquinho de contraste. Vou chegar ao contraste. O 9, por exemplo. Está ótimo. Realce. Se eu aumento o realce, o dente fica mais branco. Se eu reduzo o realce, eu consigo mais naturalidade. Então vou aumentar um pouquinho a exposição. Aí a gente trabalha. Realce e exposição trabalham muito juntos aqui, tá? Então eu vou reduzir um pouquinho mais o meu realce. Eu quero mostrar mais os detalhes aqui que a gente trabalhou na nossa estratificação. Sombras nesse caso vai fazer muita diferença? Talvez nem tanto para esse tipo de fotografia. Mas eu gosto de colocar um pouquinho mais de sombra. Se você quiser um pouquinho menos de sombra, você reduz. Então aqui está legal. Branco, nesse caso. Aí eu vou aumentar um pouquinho. O que vai acontecer? A foto vai ficar com o sorriso bem mais claro. Eu reduzo um pouquinho. Fica com a sensação de mais naturalidade. Mas vamos tentar trabalhar num sorriso um pouquinho mais claro dessa vez. Olha só que legal. Preto eu não vou mexer. Textura também eu não vou mexer. Intensidade aumenta em 100. O raio sempre coloca essa proporção aqui de 1,5 ou 1,6. E iluminância. A gente dá uma chegadinha aqui nos 38. Então, olha que legal. Vou tirar um pouquinho mais desse brilho. Ah, eu quero aproximar essa foto um pouquinho mais. Eu quero destacar só o sorriso do paciente. Eu não quero mostrar o nariz, nem o queixo. Só o dente dele mesmo. O sorriso dele. Posso fazer também. Fica bem legal. Quer um pouquinho de textura? Coloca um pouquinho de textura. Aí marca um pouquinho mais. Fica bonito. Uma foto mais artística. Mas não é o caso. Então, se você quiser trabalhar, você pode fazer isso também. Quer um pouquinho mais de claridade? Vai deixar um pouquinho mais de sombras aí. Mais de expressividade. Mas a gente gosta muito de trabalhar a fotografia. Quanto mais pura possível, melhor. Então, aqui a gente já tem a nossa foto. Tá bom? Essa é mais um tipo de configuração para esse tipo de fotografia. Ah, beleza. Eu já gostei desse preset aqui. Eu vou salvar. Então, eu posso criar uma pré-definição. Então, eu posso criar uma pré-definição. Então, eu vou criar aqui. Sorriso. Vou colocar aqui para vocês verem. Sorriso. Sorriso top. Beleza. Aqui eu já tenho uma pasta para odonto. E aqui eu criei uma pré-definição. Por que eu criei essa pré-definição? Se eu quiser chegar em outra fotografia. Tem um outro sorriso aqui que eu queira usar essa mesma configuração. Venho aqui. Em pré-definições. E vai estar salvo aqui. Sorriso top. Olha só. Como que já está pronto. Entendeu? Olha que legal. Olha que bacana. Então, eu quero destacar ainda mais os detalhes aqui dessa fotografia. Eu reduzo o meu realce. Olha como que a gente consegue perceber. Quanto mais a gente reduz o realce, a gente consegue esses detalhamentos. Por que é importante a gente ter isso aqui? Eu quero fazer uma estratificação. Eu quero mostrar para o meu paciente que eu vou entregar um trabalho muito mimético. Muito naturalidade. Então, a gente vai lá e cria isso aqui. A gente tem esse gabarito. Geralmente, eu faço isso em fotografia e ponho ali do lado do monitor para poder copiar. Então, perceba como que aqui nas mesiais do nosso Dente 11, a gente tem transucidez, falecência, olhos mamelos. Então, a gente consegue, através da fotografia, perceber esses detalhes. São muitas coisas que a gente consegue através da fotografia odontológica. Então, tudo bem? Já salvei. Já tem essa foto aqui. Eu quero salvar. Gostei demais dessa fotografia. Eu vou salvar essa foto aqui para eu poder postar. Então, eu venho em exportar. Exportar e vou salvar. Eu crio uma pasta aqui. Fotos para Instagram. Fotos para o IG. Então, vou poder fazer, exportar. Ah, tem uma coisa bem bacana aqui. Se você, por exemplo, quiser colocar uma marca d'água, se você já tiver uma marca d'água pronta, por exemplo, você pode colocar já na própria fotografia. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Vou ensinar você a fazer isso aí. Se eu tenho essa fotografia e quero colocar a marca d'água. Eu venho em arquivo. Então, vou dar mais uma dica para você aqui. Você tem uma fotografia e já queria colocar a sua marca d'água na sua foto. Como que você faz isso no próprio programa? Então, vamos lá. Eu quero... Então, a gente vai aqui em editar arquivo, editar a marca d'água. E a gente pode escrever, por exemplo, eu posso escrever Pedro Neto. E aí, eu já coloco essa imagem aqui. Já tem essa imagem como referência. Ó, Pedro Neto. Ah, eu quero deixar ela mais... Um pouquinho maior. Eu quero mudar a fonte aqui, porque eu acho que vai ficar mais legal. Então, você vai testando várias fontes. Por exemplo, eu coloquei... Deixa eu ver se eu acho uma fonte mais legal aqui. Beleza. Aí, eu quero centralizar essa marca d'água. Como que eu faço para poder centralizar? Então, a gente vai aqui, ó. Escolhe aqui em âncora para ficar mais no centro. Ah, eu quero que essa marca d'água fique mais escondida. O que eu tenho que trabalhar? A gente precisa trabalhar a opacidade. Então, a gente vai em opacidade e coloca lá Pedro Neto. Vamos ver. Se a gente quiser trabalhar o tamanho e a proporção, a gente pode fazer. A gente pode fazer de várias formas. Se porventura, eu já tenho uma marca d'água. Pronto. Eu quero importar ela para a minha fotografia, para o meu programa e já deixar pronto. Como que eu faço isso? Eu vou ensinar vocês também. Então, você vai vir aqui em escolher. Eu já tenho essa marca d'água aqui pronta. Vamos procurar aqui que a gente vai achar. Aqui, ó. Eu tenho a minha marca d'água já pronta. Então, olha só. Que legal. Vou voltar a opacidade aqui porque ela ficou mais escura. Eu quero colocar ela no canto direito. Olha lá como que já ficou bacana. Então, vou salvar essa marca d'água aqui. Salvei. Pedro Neto. Ok. E aí, todas as vezes que eu for, por exemplo, exportar uma fotografia, eu vou exportar essa foto aqui, por exemplo. Exportar. Exportar. Vou aqui em marca d'água. E vou escolher, ó. Pedro Neto. Já está lá. Vou colocar na pasta. Fotos para IG. Então, como que vai funcionar isso aqui? Já salvei a minha foto. Agora eu quero mandar ela pra alguma pasta ou pra algum programa. Como que eu faço pra eu poder achar essa fotografia? Então, eu vou em documentos. Fotos para IG. E, ó. A minha foto, ela está aqui. Vou abrir pra vocês aqui. Pra vocês perceberem como que é tranquilo trabalhar dessa forma. Olha só que legal. A fotografia está aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês a marca d'água. Já está tudo bonitinho. Já está pronto. E é só enviar essa fotografia pro seu celular ou pra um drive. Geralmente, eu gosto de fazer isso no Google Drive. Eu gosto de salvar essas fotos numa pasta, numa nuvem. Porque depois eu consigo utilizar quando eu quiser, na hora que eu quiser. A grande vantagem de se ter um MacBook é isso. Você pode compartilhar, por exemplo. Você pode vir aqui pelo AirDrop e passar pro seu celular diretamente. Vai aparecer aqui. Se o meu celular estivesse próximo aqui, vocês iam perceber que ia aparecer o meu celular aqui. E aí, eu conseguia já ter essa imagem pronta pra poder publicar. Então, é muito simples. Aí, vamos voltar lá agora no Lightroom. Talvez essa aqui seja uma das fotografias mais difíceis pra quem não tem o hábito de fotografar. Ou mesmo tem dificuldade de fazer esse tipo de foto. É uma foto um pouquinho mais difícil mesmo. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Vamos procurar uma outra aqui que, de repente, não esteja cortada. Deixa eu procurar pra vocês aqui, ó. Olha só. Eu tenho essa imagem aqui. Eu tenho uma fotografia com contraste. E eu quero só essa parte aqui do sorriso. Como que eu faço? Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente vai fazer os cortes, né? Cropar. É o termo utilizado quando a gente precisa cortar o que está em excesso. Ah, eu quero inclinar um pouquinho mais aqui pra ficar mais bacana. Inclinei e dou ok. Então, eu já tenho o melhor da minha imagem. Eu quero essa imagem aqui pra poder publicar. Olha uma falha dessa fotografia. Talvez seja um dos grandes problemas do estúdio. Que é quando você deixa essa luz refletir muito aqui. De repente, saber entender por que acontece isso. Essa reflexão de luz vai te ajudar a ter uma fotografia melhor. Foi uma falha minha ao fazer essa fotografia. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar com a luz menos potente. Tirar um pouquinho a distância da nossa fotografia. Do nosso objeto em relação à nossa fonte de luz. Que é o nosso flash. Trabalhar com rebatedores. Então, são várias possibilidades pra gente ter uma fotografia mais fiel. Então, aqui ó. Aqui eu já fiz uma fotografia bem bacana. Eu já consegui ter uma exposição bem legal. Mas aqui ó. Vamos lá. Eu vou reduzir um pouquinho a minha exposição. E o segredo dessa fotografia é saber trabalhar a sombra. Quanto mais você puxar a sombra. Mais você vai conseguir destacar esse fundo preto. Ou seja, eu não quero nem que ele apareça aqui. Eu vou cortar um pouquinho mais. E aí as pessoas perguntam. Como você faz essa foto com fundo preto? Exatamente isso. A gente vai trabalhar. Quanto mais você abre a sombra. Vai aparecer ó. Vou abrir essa sombra. Vai aparecer aqui a marcação. Os detalhes do meu contraste. Que eu utilizo pra fotografia. Mas a partir do momento que eu puxo um pouquinho pra esquerda. Eu reduzo. Então nem parece. Então parece que a foto não tem um fundo. Na verdade tem um fundo preto. Aí você pode brincar um pouquinho. Tirar um pouquinho. Por exemplo. Eu quero reduzir um pouquinho essas luminosidades. Aqui. Eu vou lá. E tiro um pouquinho aqui. O meu realce. Aumento na exposição. Eu quero de repente. Um pouquinho mais de nitidez. Eu venho aqui na minha nitidez. Já puxo pra. 99. Venho pro meu raio. 1.6. 1.5. Vocês percebem que é sempre o mesmo padrão? Ah. Eu quero fazer a fotografia mais artística. Eu queria brincar um pouquinho mais. Não tem problema não. Você vai pegar uma outra fotografia. De repente. Com fundo branco. E vai trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto assim. Ah. Eu quero. Então por exemplo. Se eu tenho essa fotografia aqui. Uma fotografia mais artística. Eu quero fazer. Um pouquinho de brincadeira. O que eu poderia trabalhar aqui nessa fotografia. Pra poder. Dar mais. Luz. Por exemplo. Eu aumento aqui a minha exposição. Um pouquinho mais. Aí eu posso trabalhar o meu contraste. De maneira que. Ele dê um pouquinho mais de. Contraste. Mais de diferenciação. Entre os tons aqui. Ah. Eu quero um pouquinho mais de naturalidade. Eu vou reduzir. O meu realce. Olha pra vocês perceberem. Como que o realce. Ele. Mostra os detalhes. Ó. Eu reduzi o meu realce. Eu voltei o meu realce pro 100. Pro zero de novo. Então assim. Vamos trabalhar aqui ó. Trabalhar aqui. A gente tem um pouquinho mais do branco. E um pouquinho mais da. Dos detalhamentos. Da estratificação. Ah. Eu quero. Eu quero por exemplo. Um pouquinho mais de branco nessa foto. Ah. Eu quero. Que essa foto tenha mais brilho. Mais naturalidade. Eu não tenho problema. É uma foto mais artística. Não tem problema não. Em relação ao preto. Ah. Eu queria trazer um. Realmente uma foto pra colocar num quadro. Olha que legal. Se a gente pega o nosso preto e reduz. Talvez que bonito. A gente consiga fazer. Algumas coisas diferentes. Ah. Eu vou reduzir um pouquinho o meu contraste aqui ó. O meu realce. A gente consegue fazer várias coisas. A partir do momento que você sabe. Os princípios de cada coisa. Vou jogar um pouquinho mais de textura. Que legal que fica essa fotografia. Um pouquinho de excesso. Mas a gente vai trabalhando de forma que. A gente consegue. Entregar um. Uma naturalidade. Uma coisa mais artística. Ah. Eu quero. Trabalhar aqui. A minha saturação. Eu quero. Que essa foto. Fique um pouquinho mais amarela. Tem problema não. A gente vai lá e puxa. Pra ficar mais amarela. Então eu tô passando um pouquinho de tudo que dá pra ser feito. Quero uma foto. Preta e branca. Puxa a saturação. Pro início. Pro lado esquerdo. E vocês conseguem fazer várias coisas. Ah. Eu quero uma foto mais desse tom aqui. A gente consegue. Trabalhar de várias formas. Então pessoal. Traduzindo. Dá pra fazer várias coisas. Dá pra brincar bastante. A partir do momento que você. Entende os princípios aqui desse programa. Você consegue fazer várias coisas. Editar suas fotos. Tirar suas fotos. No computador. Ou mesmo. Você pode utilizar. O próprio celular. Pra fazer algumas fotografias. Fotografias suas. E mexer um pouquinho nelas. No Lightroom. Brincar um pouquinho mais. Talvez não fotografias. De dentes. De sorrisos. Mas fotografias mais pessoais. Espero que vocês.